Aeromotocar Esportes Leder entre a gol do Galo Gol do Galo é gol de Hulk Hulk esmaga a rede do goleiro Alameu e do Eder Aleixo Uma bomba cruzada Ele nasceu pra jogar no Atlético É o jogador mais decisivo que eu já vi Com essa camisa Tá quebrado o tabu Hulk abre a contagem A marca de nove minutos Um pro Galo, zero pro Coelho E eu falei com ele antes do jogo hoje Você vai fazer um gol hoje Se Deus quiser Rancou a zica na comemoração Uma pedrada de perna esquerda No canto esquerdo Do Matheus Cavicchioli Quebrando aí o jejum de nove jogos Sem fazer gols Em cima do American Clássicos E também de quase dois meses Sem fazer gol Com a bola rolando Hulk O Hulk A estrela Bete Tá colocando agora 557 reais e 50 centavos Na minha conta Por sua casa O Hulk Opa Vai pagar uma almoça Semana Gol dá Pra tirar a zica Mas pra devolver a confiança Não só ao Hulk Mas é o time do Galo Vai mudar muito o jogo Vai mudar pra melhor Passe pelo meio Juninho Entrada Henrique Almeida Bateu É gol do Coelho Gol do América Gol do Henrique Almeida Gol do Coelho No passe vertical Do ataque do Coelho Henrique Almeida Se livrou da zaga E bateu de esquerda Henrique Almeida Empata Um para o América Um para o Atlético Um a um CJ Ele foi no meio da semana Lá no 98 Esportes E nós falávamos Se fizer o gol do Clássico É o gol 98 A 98 Deu muita sorte Pro atacante Alve Verde Henrique Almeida Bem colocado Que jogada espetacular Do Juninho Como joga bola o Juninho Com um desvio Um toque sutil Ele desmontou Toda a zaga atleticana Que ficou olhando Deu tempo de Henrique Almeida Dominar Ajeitar o corpo E bater Canto esquerdo Do goleiro Everson Nada pode fazer Um para o Coelho Um para o Galo Empata